E o leitor dele, ele é um D em 2D, né? Vamos dar uma lida pra ver como que é a velocidade. Pelo que eu vi, ele é bem rapidinho. Ele tem um fator de iluminação ali, antes de fazer a leitura do código, que é bem legal, né? Ele tem um... Uma angulação, né? Uma angulação legal, funciona perfeitamente. Aqui, ó, tá a iluminação propriamente de, tá vendo? Um quadrado de luz. Isso é muito bacana, né? Então, a ser dessa tecnologia nova, e a gente encontra isso em outros fabricantes também, porque ajuda principalmente naquele ambiente logístico que tem pouca iluminação. Aí você pega, às vezes, um pallet que tá aí estrechado, com código que já a impressora também não tá muito boa e tal. Aí você não consegue ler, fica perdendo tempo lá, né? E aí, esse tipo de cenário aqui ajuda bastante. Ele tem uma mirinha verde no meio, que ajuda também a encontrar o ponto central da mira. Embora a leitura, ela muitas vezes ocorre ali na angulação do próprio quadrado aqui da luz, né? Ele só vai ler na mira se ativar o picklist, né? Exatamente, uma informação muito bem colocada. A gente pegou alguns cenários de empresas que a gente apresentou esse coletor e falou, não, o 2D pra mim não funciona. Por que que não funciona? Ah, legal. Aí a gente foi tentar investigar pra poder entender por quê. Porque hoje em dia, dificilmente se lança equipamentos somente com 1D. Porque tá saindo de linha. E esse tipo de leitor lê os dois parâmetros. Tanto o código de barras convencional, né? Os ERANs, que é 1D, quanto os 2D. E aí a gente foi lá na empresa, fizemos uma visita e falou, poxa, me mostra o seu cenário. Como é que funciona? Tá aqui o coletor 2D. Configuramos, assim, os parâmetros mais simples de sistema e deram na mão do cara. Vamos lá acompanhar. E nós fomos. E aí a gente chegou no meio da operação e deu o coletor pro operador dele e foi. A hora que o cara começou a trabalhar, aí tinha uma caixa, assim, que tinha uns 3, 4 códigos todos juntos. Tudo muito próximo. Aí a hora que o cara chegou perto, que bipou, aí ele fez o bip, assim, e o operador se assustou. E o cara falou, tá vendo? É por isso que eu não uso 2D. A gente falou, mas por conta da leitura do código? É, qual o código que eu li aí? Porque ele pega toda a angulação do laser. E a gente falou, cara, isso não é um problema. Eu posso te dar a solução. E a solução é a seguinte, é o que você acabou de explicar. Existe uma mirinha no meio do laser. Essa é a iluminação, né? Que normalmente é o ponto central do quadrado ou da circunferência que é feita ali, dependendo do modelo do equipamento. E essa mirinha, você consegue ativar um processo de serviço, no serviço de codificação do coletor, em que ele habilita a leitura somente quando aquele meinho chegar próximo do código que você escolher. É quando você colocar a mira no código que você quer. E aí, a hora que bateu, ele capta. Então, tudo que tiver no periférico ali, ao redor do código que você escolheu, ele vai ignorar. E aí, quando nós fizemos isso no coletor, demos para o operador, e aí o operador ficou tão feliz quanto o... Eu lembro de uma empresa de tecidos que a gente foi atender, que ele tinha uns códigos rolos de pano, que o cara tinha que ficar assim, ó, para poder fazer a leitura do equipamento. E aí, nós mandamos equipamentos 2D. Nossa, o cara achou excelente, porque ele limpa tudo certinho. Não precisa ficar assim com o braço o tempo inteiro. Exatamente. Mas um ponto que ajuda na produtividade e também preserva a saúde do funcionário do operador. Sim, faz o certinho com esse item também. Teve um outro cliente também que eu atendi, que ele tinha, não sei por que, raios, ele tinha nos equipamentos 2 códigos de patrimônio, um embaixo do outro. E eu tive que ativar esse recurso para poder usar, fazer o inventário, porque senão o pessoal ora lia um e ora lia outro, e era uma confusão. E a gente adoritou e o pessoal veio o problema. É, hoje em dia, não tem por que você comprar um coletor para ler somente 1D. Hoje dá para adaptar a diversos cenários, você tem estruturas e tecnologias que vão te ajudar, não somente nessa fase de transição, mas também a tornar a execução do trabalho mais efetiva. Então, por exemplo, o 2D tem funcionalidades que você consegue captar todos os códigos de uma vez só. Ah, é verdade. Como que chama esse recurso? Acho que é a leitura simultânea. Leitura simultânea. Tinha um outro nome e aí depois eles mudaram, que era um recurso da Zebra. Não sei se isso tem em outros fabricantes, mas o da Zebra era SimuScan. Isso é legal, porque você cria um parâmetro de validação. A gente utilizou uma vez esse serviço para fazer a parte de despacho de itens para aeroporto. E a gente pegou uma vez uma configuração em que a pessoa precisava pipar, código, certificar, e era uma lista que parecia um caderno. E às vezes se esquecia de colocar um item, tinha que ficar procurando manualmente qual foi o código, o que ela esqueceu de pipar, eu teria que ler tudo de novo. E aí esse parâmetro do aeroporto facilitou demais, porque a gente conseguiu configurar o leitor e quando chegava nos códigos... Falte uma vez só. Entendeu? E aí ele casava a quantidade de itens com o físico. Pô, tá tudo aqui, tá tudo certinho, já liberava. Então, cara... Isso dá um ganho de necessidade. Não, enorme, cara. Foi enorme. Tipo, era praticamente você ocupar o funcionário que ficava no turno da manhã e da tarde e da noite pra uma pessoa só que faz o processo quase que automático fazendo outra tarefa. Então, assim, minimizou erros, aumentou com a atividade, então não tem o que falar. Tchau, tchau.